Como fechar 67 pontos? Pessoal, 67 é mais uma das jogadas intermediárias do dado, na qual você não consegue deixar um duplo a partir de um simples grande. A jogada mais tradicionalmente utilizada para se fechar 67 é mirar para o triplo 17. Se você acerta o triplo 17, desconta 51, te deixa 16, que é um dos duplos reis do alvo. Além disso, se você pegar o 17, te deixa 50 pontos, na qual você pode trabalhar para te deixar um duplo ainda na mesma rodada. Fora isso, pessoal, alguns jogadores ainda jogam para triplo 9, duplo 20, porque eles são viciados no 40. Vamos tentar?